Salve, salve galera do canal, estou trazendo mais um pack para vocês, dessa vez mais um pack sugerido por uns inscritos. O inscrito que sugeriu isso foi o Renan Souza, ele pediu para fazer armas com o tema grafite. Ele sugeriu para P90, L11, Augie e Tietec e eu queria avisar que algumas dessas atualizações acabou mudando o arquivo do scope da Augie. Então eu não consegui editar o scope deste pack da Augie, ficou cinza mesmo e até eu conseguir resolver vai ficar no padrãozinho cinza. Eu vou procurar ver se eu consegui editar. A L11 e as outras armas foram todas normais, consegui editar normal. O pack ficou muito da hora, eu gostei muito da L11 e principalmente da P90, achei que ficou legal as cores e tudo mais. E o próximo pack que eu vou fazer é outra sugestão de um inscrito também, eu já anotei aqui. Só que o próximo vídeo que vai sair do canal é o preview do PB10 para vocês verem como é que está. Eu adicionei bastante arma lá e eu prometi que eu ia postar o vídeo antes de lançar o servidor para vocês terem uma ideia de como está. Só que atrasou tudo aqui e eu não consegui mandar ainda. Então fica ligado no canal, se inscreve aí para tirar suas dúvidas, pode sugerir que eu vou estar vendo e respondendo. E se você puder, por favor, compartilhe para dar essa força no canal. Não esquece de deixar seu like e ficar ligado aí para os próximos vídeos. Até a próxima, falou!